Vocês vão conhecer uma das figuras mais carismáticas do vôlei nacional. Vocês já viram ele aqui algumas vezes, mas é a primeira vez que a gente vai entrevistá-lo realmente. Lorena, esse é louco! É uma grande figura, olha só. Um ginásio vazio, passos solitários e Fabrício Dias encerrou mais um dia de trabalho em Arasatuba. E daí? Tudo normal. Normal pra um atleta, certo? Agora, você não reconheceu não? Calma aí, se eu te mostrar essas imagens... E chamá-lo de Lorena fica mais fácil, né? No bloqueio de novo, Lorena, mais um ponto! Um dos personagens mais carismáticos da Superliga, figuraça e craque de bola. Defini-lo, o próprio faz isso. Eu ponho muito meu coração ali dentro. Eu acho que o jeito que eu me falo meio de maluco é a impressão que as pessoas têm, sabe? Que eu passo, só que eu acho que é um maluco no bom sentido legal, muito legal. Que pelo menos aonde eu passo as pessoas gostam muito de mim. Ele chama atenção pelos pontos que marca, é o maior pontuador da Superliga e também pelas comemorações, digamos, empolgadas. Lorena tá feliz, de bem com a vida dentro e fora de quadra. Agora, se você quiser ver o jogador do vôlei futuro revoltado, basta mandá-lo pra um ginásio assim, completamente vazio. Ele gosta de torcida a favor, mas quando ele joga com ela contra, é melhor ainda. Eu adoro, ainda mais quando chega de pipoqueira. Dois jogaços de vôlei ontem, coisa fina do esporte mesmo, olha só. Ainda bem que não mostraram a língua pro Lorena, porque daí ele ganha, hein? Isso é coisa de maluco, grande Lorena. Pô, ficou muito legal a reportagem. Valeu, hein, Thiago? Obrigado, hein? Pô, ficou muito legal. Aliás, vamos acabar com uma dúvida. Sabe por que, depois de cada ponto, Lorena mostrava a língua pros torcedores em Floripa? Tinha muita criança na equibancada, pô, e eu não queria xingar eles. Aos 33 anos ele tá bem, maduro, feliz e maluco, claro. Mas Lorena não tem problema algum em voltar no tempo e mexer nas lembranças do passado. Elas não foram boas, mas servem de exemplo pra quem vem nas futuras gerações e pra ele mesmo, que superou problemas sérios. E os problemas eram o quê? Era barrada? Parra. É? Com certeza. Sempre fui aberto com isso, lógico. Mas era o quê? De sair, beber? Sair, beber, aprontar, sempre. Nunca menti. Eu acho que sou ser humano, como todo mundo, principalmente na frente de qualquer um. Sempre falo que eu sou o que eu fiz ou o que eu não fiz. Coisa que eu odeio é mentira. Não gosto de mentir. Na minha vida, pode falar que eu sou louco, que eu sou assim, mas mentiroso, mentiroso e pipoqueiro eu nunca fui, entendeu? Então... E isso daí foi em que época, assim? Quando eu tinha 18 anos. Até que idade? Até 23, 24 anos eu aprontei bastante. Até por isso, o menino, que surgiu como revelação, demorou a explodir no vôlei. Não foi pra seleção, se tornou famoso depois de veterano e de rodar pela Europa. Nesses anos longe do Brasil, se casou com uma francesa. E hoje, ele se diz plenamente feliz, porque dessa união nasceu Vitório. Mas com Vitório não tem essa de francês, não. E vai ser bem melhor com o papai. Agora, pra parte decisiva do campeonato, a família vai estar completa e Lorena ainda mais forte e maluco pra derrubar bolas no chão. Pontoar pra comemorar com a torcida e com Vitório. Hoje em dia, quando eu jogo, eu sempre penso. Falo, pô, o Vitório tá aí, eu tenho que atacar mais forte. Pô, não posso abaixar a cabeça. Tudo agora é pra ele. Lorena, figuraça, craque de bola, pai do Vitório e maluco convicto. Maluco do bem.